Olhando a lua sobre as nuvens Clareando os copos molhados no quintal De fronza em coquetel, quase 40 graus No calor de Brasília, 11 da noite é natural Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, 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 oh E quando isso estiver assim Tô zerou Insanidade até domingo Perversidade vem sorrindo E quando a cidade estiver dormindo Me mostra o seu dom, vai Gostosa, liberte sim Tira essa roupa, mostra as marcas Que o sol deixou Me deixa a lua fotografar Liberte-se Me deixa louco Desejando ter o seu amor Me deixa a lua fotografar Liberdade primeiro Pra mim tá bom Assim não quero muito dinheiro Daqui não dá pra ver Uma, mas amo o que vejo E o bairro inteiro Vai saber onde eu tô Olhando a lua sobre as nuvens Clareando os copos molhados No quintal De fronze em coquetel Quase 40 graus No calor de Brasília 11 da noite é natural Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, 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 oh E quando isso estiver assim Uma noite mil porque Ela sabe merecer Ontem ensinou Hoje pode aprender A noite convidou Então vou fazer valer Esse drink já pegou Quando ela aparecer Vem dando condição Porque sabe que é gostosa Olha, olha Maltrata com essa boca venenosa Delícia perigosa Loucura reveria Vamos viver o agora Pra amanhã é outro dia Liberdade primeiro Pra mim tá bom Assim não quero muito dinheiro Daqui não dá pra ver Uma, mas amo o que vejo E o bairro inteiro Vai saber onde eu tô Olhando a lua Sobre as nuvens Clareando os copos Molhados no quintal De fronzo em coquetel Quase 40 graus No calor de Brasília 11 da noite é natural Oh, 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 oh E que essa noite doer Oh, oh, oh E que essa noite doer Oh, oh, oh E que essa noite doer Oh, oh, oh E quando isso estiver assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Obrigado.